E por mais que a gente esteja se protegendo, às vezes surge alguma ocasião que a gente precisa sair de casa e de preferência com pessoas que já fazem parte do nosso círculo restrito de contatos. Pode ser um batizado, um casamento, um aniversário que aparece e ainda com todos os cuidados a gente quer ficar bonita, né? Então depois de fazer a sua skin care, que tal aprender uma maquiagem que tem as cores dessa ação? E é muito fácil e muito simples de fazer? É a Ju que vai nos ensinar. Meu nome é Ju Fior, eu sou maquiadora profissional e maquiadora técnica da Vult em Santa Catarina e hoje estou aqui para dar dicas de maquiagem e automaquiagem outono e inverno, que está na moda, que é tendência de forma super prática para você reproduzir no seu dia a dia. Vamos iniciar então com o CC Cream, que é algo super prático de utilização e é multifuncional. Posso aplicar então com o pincel Kabuki ou também com a ponta dos dedos. Venho aplicando do centro do meu rosto para as extremidades, espalhando esse produto. E o próximo passo vai ser devolver cor para a minha pele. Eu vou utilizar uma paleta que já é super multifuncional e já vem com blush e iluminador. O blush vai dar um rubor para a minha pele, um ar então de saudável. Eu venho aqui fazendo uma cara de metida, a gente fala, e aplico com leves batidinhas. Outra tendência da estação é o iluminador, uma pele mais glow, radiante, que combina muito com a leveza. Então eu vou vir agora aplicando o iluminador para deixar essa pele com um visto super natural. Aplico sobre a têmpora, logo acima do osso zigomático. Vou aplicar também sobre o arco do cupido, logo acima então dos lábios, que é para evidenciar os meus lábios e também me ajudar na aplicação do batom. Entre meio aos dois olhos, levando um pouquinho em direção ao centro da testa. E agora sim eu vou selar essa pele. Então eu faço a aplicação dos produtos na pele molhada, para que seja mais intenso, tenha mais durabilidade. E agora eu venho com um pó compacto, selando levemente a pele, já que o produto que eu apliquei também é super leve. Uma tendência que vem desde 2020 e permanece agora no outono e inverno, é as sobrancelhas com aspecto natural. Mais bagunçado, mais leve, sem muita marcação. Eu vou utilizar uma caneta delineadora apenas para construir alguns fiozinhos de sobrancelha a mais e destacar um pouquinho mais ela. Junto da caneta, eu já venho aqui com a minha escovinha para ir suavizando a aplicação. Venho com um tom de marrom, então, mais quente, que valoriza o meu tom de pele, que também é quente e claro. Trabalho, então, com um pincel de esfumar, com bastante leveza. A dica é sempre pegar aqui, ó, bem na pontinha e nunca tão perto, para não carregar e não colocar força na mão. Venho dando leves batidinhas no canto externo do meu olho. Após o produto aplicado, eu vou iniciar o processo de esfumar, para que ele fique sem marcações. Voltar com um pincel limpinho, né, sem produto, a cor do pó que você utiliza na sua pele e vem suavizando aqui as extremidades, ó. Para intensificar, então, a parte de baixo dos olhos, também de forma bem natural, vou vir com a mesma cor de sombra que eu usei na parte superior, um pincel um pouquinho menor, que é o pincel lápis, que tem mais precisão, depositando esse produto aqui, ó, mais rente ao meu cílio inferior. Eu escolhi uma máscara que vai me trazer alongamento e definição. Como a maquiagem está super natural, eu vou vir trazendo uma cor mais vibrante para os lábios, que inclusive, então, vai trabalhar com muito bom senso essa maquiagem e vai destacar ainda mais, né, o look. Música Música